Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra na calda e vento nos recebe companheiros A terra na calda e vento nos recebe companheiros A terra na calda e vento nos recebe companheiros A terra na calda e vento nos recebe companheiros A terra na calda e vento nos recebe companheiros A terra na calda e vento nos recebe companheiros Obrigado. Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro